Pois é, meus queridos, dia 10 aí, fez um ano de lançamento de Cyberpunk 2077, e eu me lembro, a gente fez live com o Lúcia e a galera lá, no Hypezão, e aí saiu o jogo, os problemas, nossa, muita loucura, o tempo passou muito rápido de um ano pra cá, e eu ainda me pego, já falei em outros vídeos, até me pego pensando até hoje, caraca, muito bizarro o que aconteceu com o Cyberpunk, né, velho, era pra ser um, tipo, um jogo, talvez, relembrado por anos aí, como, de forma positiva, né, algo como The Witcher 3 fez ali, que era um jogo sempre lembrado, com boas memórias, e acabou que o negócio hoje vai ser lembrado por anos, possivelmente, de forma negativa, por tudo que aconteceu, o tudo que aconteceu com o Cyberpunk, vocês já sabem, já estão cansados de saber, eu não vou resumir novamente isso aqui, né, a gente tá aqui pra falar dos impactos que Cyberpunk fez na City Project como um todo, porque assim, a gente já fez vídeo gravando aqui, né, é, Cyberpunk, por exemplo, ele vendeu muito ali nas promoções da Steam de fim de ano, e eu trouxe vídeo falando, cara, que realmente lançar jogos problemáticos dava certo, porque os caras estavam vendendo muito, só que agora, né, a Bloomberg ali, é, mostrou um pouco sobre a CD desse ano, do ano passado, né, desse período de um ano pra cá, e os efeitos de Cyberpunk foram bem mais negativos do que positivos, o que é uma lição boa, assim, eu não quero que a CD Project vá à falência ou a empresa feche, mas eu acho que lições precisam ser aprendidas, uma lição pra ser aprendida é algo que muito provavelmente isso não vai se repetir dentro da empresa, né, o que a gente, tipo, pela CD, né, pelo que a CD tenta aparentar como ser uma boa empresa, dificilmente isso vai voltar a se repetir dentro da empresa, pelo menos é a esperança que eu tenho, então os próximos jogos dela vão ser muito, provavelmente, feitos com muito mais cuidado, e é uma boa lição pra se aprender, é uma boa lição pra toda a indústria aprender, e então eu vejo, assim, de fora, né, não do ponto de vista da CD, eu vejo isso como algo positivo, a empresa ter tido prejuízos, porque ela prejudicou a sua clientela, então nada mais justo do que ela ter prejuízos à altura, enfim, vamos comentar sobre o ano da CD Project, o que aconteceu do 10 dia 10 de dezembro do ano passado até o dia 10 agora, como é que foi a questão de vendas de Cyberpunk, as expectativas da CD, a questão de lucros, problemas, e como isso afetou ela de uma forma muito mais negativa do que positiva, mesmo em cima de todo o hype que ela veio a ter, ainda assim foi uma experiência negativa. E hoje é onde você vai em comentários, ou notícias sobre Cyberpunk, você vai ver um ou dois falando que o jogo é muito bom e tal, mas você vai ver muito mais gente criticando o jogo, tipo, com raiva do jogo, do que a galera que gostou do jogo, e nenhum problema você gostar do jogo, tá, você só tem que gostar do jogo, mas saber criticar que ela errou também. Então, enfim, né, vamos comentar um pouquinho sobre como é que foi o ano da CD Project, desse depois de um ano de lançamento do Business Online Cyberpunk 2077, que, diga-se de passagem, até hoje ainda é um pouco problemático, mesmo após um ano trabalhando e corrigindo problemas. Pois é, então, vamos lá, vamos falar sobre CD Project. Então, né, primeiro vamos falar das prospecções de venda do jogo. O jogo, ele tinha, a CD Project estava tão confiante no hype que esse jogo criou, que o planejamento durante o período de um ano de lançamento seria a venda de 30 milhões de unidades vendidas. Pra vocês terem noção, esse é mais ou menos o número que The Witcher 3 vendeu, acho que até hoje, ou durante um período de tempo. The Witcher 3 tem mais ou menos essa quantidade de vendidas aí. Então, tipo, a ideia é que esse número batesse 30 milhões, tá. Porém, não chegou nem perto disso daí. Ele bateu 17 milhões de unidades vendidas, o que é um número absurdamente grande ainda. Mas, né, como a empresa esperava mais, provavelmente, desse retorno, então a gente pode considerar que o Cyberpunk é um flop, de ponto de vista da empresa. Eu sempre falo, quando, tipo, o jogo não bate a meta da empresa, né, de quanto a empresa fala, acho que ia vender 200 e vendeu 50, vendeu 10, é porque ele flopou. Por mais que, sei lá, esse número de 17 milhões possa ser algo absurdamente grande pra um outro jogo, o que a empresa previu não era, não foi com a realidade. Eu considero o Cyberpunk um flop em questão de vendas por causa disso. Vale mencionar que esses 17 milhões de unidades vendidas, né, inclui as 13, quase 14 milhões de unidades. Cara, quase 14 milhões de unidades. É, tipo, a maior parte, mais de 50%, né, de vendas de jogo que foi adquirido na pré-venda. Então, esse número pode ser, pelo que eu entendi da matéria, pode ser muito menor, porque a gente teve uma quantidade massiva de reembolsos, né, então a gente comprou pré-venda e fez reembolso. Por mais que o cara que fez reembolso, eu sei que teve muitos casos, o cara fez reembolso, não comprou, deixou pra comprar final do ano uma promoção, né, a prospecção de venda ainda em questão de income, de lucros é menor, porque, né, é muito diferente de 13 milhões de pessoas que compraram em pré-venda com preço full e, sei lá, 6 milhões de pessoas que compraram com uma porcentagem absurda de desconto esse jogo. Então, muito provavelmente, esse número ainda é menor, né, porque foram 14 milhões que compraram pré-venda, mas algumas fontes dizem que foram mais ou menos, tipo, 2 milhões de reembolso. Então, poderia dizer que foram umas 15 milhões de unidades vendidas ali. Tudo bem que o cara que reembolso pode comprar, enfim, mas é mais ou menos essa ideia aí, né, de vendas e de reembolso. Vale lembrar que reembolso, muito possivelmente, também dá gastos, né, ainda mais se você compra versões físicas, você tem todo o AcidPush assumindo ali o negócio de reembolsar, talvez custos de devolução, tem toda essa questão, porque o digital é mais fácil, mas ela também estava reembolsando mídias físicas nas lojas, então, realmente, tem essa questão também, tá? Então, vamos colocar aqui a base. Teve 17 milhões de vendas aí durante esse ano, num número alto, mas que não bateu com as expectativas da CD Projekt. Mas não apenas isso, né, do ano de 2020 pra cá, ela teve, ainda perdeu, né, 50% das suas ações, de valores de ação, né? Ela teve uma queda muito grande, então, não foi só nessa questão de jogos, né, ela também teve bastante queda nas suas próprias ações. Mais ou menos, ações em 12 meses caíram, né, em 54%, então, foi uma queda bem expressiva de ações pra empresa, e a gente sabe que isso afeta ela bastante em questão de dinheiro. E, cara, não é só isso, isso aqui é só a visão, assim, a visão de frente ali, o que a gente vê, porque tem muito mais coisas ali por trás, né, a gente tem processos de acionistas, tem uma série de coisas ali que a CD, teve que tribunal, justiça até da própria, da Polônia lá, teve, teve muita coisa. Então, enfim, assim, muito possivelmente, por mais que ela tenha vendido essas cópias aí, teve muito prejuízo, né, pra CD Projekt acima de tudo. Pra mim, eu vendo desse lado, é uma lição, é uma boa lição pra se aprender. Eu acho que... Eu, assim, eu não posso falar que eu fico feliz, mas eu meio que penso assim, talvez, meio que a justiça foi feita, sabe? Meio que... Mostrou, assim, fez o baque, sabe? Falou. É, não vamos... Tipo, eles vão ver e vão falar, é, fazer isso não deu certo, não é bom fazer isso. E prejudicou, mais prejudicou do que ajudou. Se talvez eles tivessem segurado mais meses pra lançar o jogo, provavelmente esse jogo precisaria de mais de um ano de adiamento, como a forma a gente tá vendo agora, o jogo não tá em perfeito estado. É, eu acho que talvez os frutos colhidos lá na frente seriam melhores, do meu ponto de vista. Ela podia trabalhar em uma DLC de The Witcher, trabalhar em alguma coisa de The Witcher, pra alavancar um pouco de dinheiro durante esse tempo de desenvolvimento, que seja, né, mesmo que fosse um jogo menor, que provavelmente ia ajudar ela a segurar e ela lançava o jogo completinho, bonitinho, conforme tem que ser feito. Só que não foi isso que aconteceu, né? E, cara, assim, Cyberpunk, pra mim, tá longe, bem longe de se redimir. Talvez, um dia, eu possa chegar e falar, ó, Cyberpunk tá perdoado. Mas, talvez eu faria isso quando tivermos mil NPCs com rotinas. E, pra mim, essa é uma das grandes promessas que, pelo menos pra mim, foi que me afetou. Que eu odeio os NPCs Cyberpunk, é um negócio de uma casca vazia. Sabe que parece que você pega, não sei se vocês já desenvolveram algum jogo, seja num RPG maker da vida, sabe quando você taca NPCs no mapa pra fazer volume, só que você clica neles pra falar com eles e eles não tem um balão falando nada, tipo, eles só fazem volume ali e tão andando aleatoriamente? É esse sentimento que eu tenho com os NPCs do Cyberpunk. A grande maioria são descartáveis, são spawnados ali pra fazer um voluminho na cidade, sabe? Ninguém faz nada, ninguém tem uma rotina, ninguém tem uma coisa diferente pra você observar. E isso daqui é um dos carinhos que o jogo poderia ter e que pra mim tornaria o jogo bem grandioso, esse trabalho em rotina de NPC que não teve, né? Então, talvez, quando, né, os bugs que ainda tem bastante, mas melhoraram muito, mas talvez, quando eles começarem a melhorar as coisas de rotina de NPCs, talvez a gente possa falar que, é, dá pra dar uma perdoada, dá pra perdoar não, mas dá pra, tipo, falar que se redimiu, Cyberpunk se redimiu, sabe? Se eles fizerem isso de graça, obviamente. Enfim, né? Isso aqui é o que aconteceu com o Cyberpunk durante esse ano, então, a empresa teve bem mais prejuízo nesse primeiro ano, tipo, não sei se chega a ser prejuízos, mas com certeza foi bem abaixo do esperado e o impacto foi bem mais negativo do que positivo, pelo menos aparentemente. Enfim, eu fico aqui, por aqui com esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui, beijo de popô e tchau!